E aí, tudo bom com você? Jiba Carinha aqui. E hoje eu queria falar numa conversa que eu tava tendo outro dia com umas amigas. A gente tava falando sobre meditação e yoga, né? E uma delas virou e falou que ela tem uma dificuldade muito grande com essa coisa de meditação, porque ela não consegue limpar a mente dela, ela não consegue esvaziar a mente dela. E aí a gente tava conversando sobre isso, que, na verdade, essa é uma concepção errada que existe em cima da meditação, né? A meditação, o objetivo dela não é esvaziar a sua mente, que você consiga ficar lá sem pensar em nada. Não. A meditação, o objetivo é que você consiga estar presente naquele momento. Então, a técnica mais comum que existe é a gente contar a nossa respiração, né? E aí o nosso pensamento vai entrar no meio. O pensamento é um trem enorme que vem, né? Assim, levando tudo. Então ele vai entrar no meio. E aí o objetivo é que quando isso acontecer, o que vai acontecer, que você consiga perceber e trazer de volta a sua atenção pro momento presente, de repente pra sua respiração, né? E aí com isso, a gente acaba treinando trazer essa presença no resto da nossa vida, também nos outros momentos, né? E o que acontece quando a gente faz isso? De repente, se você tá numa situação de conflito, em alguma coisa, alguma decisão séria que você precisa tomar, alguma coisa acontecendo com alguém, a coisa melhor que você tem a seu favor naquele momento é estar presente, completamente presente. Quando a gente consegue isso, a gente consegue ter perspectiva no que tá acontecendo. É como se a gente saísse do banco do passageiro desse trem que tá derrubando tudo e a gente fosse pro banco do motorista, né? Então a gente consegue enxergar, né? Pra onde a gente tá indo, o que tá acontecendo, o que que tem ali. Isso é tão importante que eu cheguei a tatuar num momento mais complicado pra mim, no meu braço, esteja aqui agora, né? Porque esse é o grande objetivo nosso, né? Experienciar a vida, tá presente no momento, conseguir realmente experienciar a existência da gente tá vivo. E isso pode ser muito importante em momentos de decisão, em momentos de conflito, em momentos em que você precisa, de repente, sair de uma espiral enorme de pensamento que tá te levando pra uma decisão que não necessariamente é a melhor, né? E conseguir se centrar, ter perspectiva pra escolher o melhor caminho. Então eu achei legal falar disso porque às vezes a gente não faz esse tipo de prática porque a gente imagina que é uma dificuldade absoluta, né? Como que eu vou conseguir deixar a minha mente vazia, né? Não, não é isso. É a gente só conseguir se observar e estar presente no momento. É isso. Isso era o que eu queria falar hoje. Um beijo grande e até a próxima!